Olá, meu nome é Denise Fraga, sou professora de Rato e Oga Integral e sou terapeuta interativa da Nova Era. Venho aqui fazer esse vídeo para apresentar mais um exercício de respiração, um momento de paz, um acessar o coração, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos fazer uma respiração bem tranquila? Essa você pode fazer o dia todo, se você se sentir triste ou se sentir angustiada por esse momento que nós estamos, é simples demais, dá para você fazer a qualquer momento do seu dia, tá bom? É o seguinte, você vai imaginar um canudo na sua boca e vai inspirar e expirar, bem devagar. Como canudo para você tomar o líquido, você não pode puxar de uma vez, senão você vai engasgar. Então vamos lá, é bem devagar, bem devagarzinho, tá? Vamos lá, faz o biquinho, fecha os olhos, primeiro centro da sua cadeira, confortavelmente, coloca os pés no chão, tá? E a mão sobre a perna, ok? Vamos lá. Observe o movimento do meu pulmão, ó. Eu tô enchendo e esvaziando devagar. Muito bom. Agora eu vou fazer três ohm, que o ohm é o som do universo, te conecta à luz divina, a centelha divina que é dentro de você, não está fora, tá dentro. Então o ohm vai te trazer uma grande harmonia, uma grande paz e amor no seu coração. Vamos lá? Olha, o ohm para ser feito de uma forma bem consciente, você vai encher sua barriguinha, vai levar o ar aqui pra cima e vai soltar o som, ó. Tá? É prática, vamos lá. Todo mundo, todo mundo não é possível, tá? Vamos lá. Se concentra, fecha os olhos. Se concentra, fecha os olhos. O ohm também é uma prática de pranayama, porque a gente precisa encher a barriga de ar, levar o ar pro peito e soltar devagar. Então é uma prática, tá? De respiração. Vou fazer agora o rarion, tá? Porque o rarion, ele trabalha o quê? Trabalha o plexo solar, trabalha o laríngeo, tá? E principalmente aqui, coração, tá? A conexão no final é sempre aqui no coração, tá bom? Pergunta e resposta. Então assim, eu faço uma frase e você repete, tá bom? Aqui eu vou fazer e repetir ao mesmo tempo, ok? Vamos lá? Fecha os olhos, senta devagar, olha. Se acomode. Respira fundo. Respira fundo. Mais uma. Mais uma. Rarion, rarion, rarion. Hari, 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 oh. Hari, oh, hari, oh. Hari, 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 oh. Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. Tá bom? O rarião também é uma prática de respiração. Observa quando você estiver fazendo o rarião. Tá bom? Respira fundo. Solta o ar. Respira fundo. Solta o ar. De novo. Isso. Solta o ar. Eu gosto muito de fazer conexão com o meu coração assim. Você traz os três dedinhos entrelaçados. O indicador com o dedão. E desse lado também. Conecta. Traz aqui no meio do seu coração. Nós estamos num tempo que precisamos acessar o coração. E isso é todos os dias. São todos os dias. Então, temos que praticar. Vamos lá? Enquanto o seu silêncio, sua paz. Sente o seu coração pulsar na palma da sua mão. Ativar a sua glândula timo. A sua glândula timo está no meio do seu peito. Vai soltando devagar. Esfregar uma palma na mão. Respira fundo e solta o ar. Vem aqui agradecer a vocês, mais uma vez, por esse momento de paz. De acessar o coração. E agradecer imensamente o carinho de vocês. Tá bom? Quem quiser se inscrever no meu canal, eu sou on. Agradeço. Se quiser compartilhar com os amigos, também agradeço. Os parentes. Quem você quiser. E seu like também. Tá bom? Agradeço imensamente esse prazer. É um prazer estar aqui. Tá? Com vocês. E também quem quiser participar do meu grupo de meditação. Na terça e na sexta, às 19 horas. É só mandar mensagem. Tá bom? É gratuito. E o objetivo maior é acessar o coração. Namastê. Gratidão a todos.